CIRCULANDO COM RONALDI BILARDO Oi, Ronald! Oi, Leandro, oi, Bianca. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim, super bem. Que bom. Alto e bom som. Ronald, começar as dicas da semana. Cinema, palcos, muita música. Vamos começar pelo cinema. O filme RIVAIS está em cartaz nos cinemas. Esse é o novo filme do diretor Luca Guadagnino, que é o diretor de Me Chame Pelo Seu Nome, um dos filmes mais badalados, recentes, que levou o Timothee Chalamet a ser indicado ao Oscar. E agora o filme chama-se RIVAIS. E a estrela desse filme é a Zendaya, que é uma das atrizes mais promissoras da nova geração, também é cantora, é estrela de Duna, também ao lado do Timothee Chalamet. Olha que coincidência, né? Mas ela agora estrela, o RIVAIS, em que ela faz uma mulher que tem um... entra num triângulo amoroso com dois rapazes. Eles são... Essas três pessoas se conhecem quando eles são muito jovens, aí vivem ali um triângulo amoroso, e quando ficam mais velhos, os três são tenistas, estão concorrendo num campeonato disputado, ela está casada com um deles, e aí esse que, naquele momento, é o marido dela, vai acabar concorrendo com ela, vai concorrendo com o ex-namorado dela, a outra parte, a outra ponta daquele triângulo nesse campeonato. E é mais ou menos sobre isso, sobre esse conflito que rivais em cartaz nos cinemas se desdobra. A gente pode ouvir um trechinho do trailer, está em inglês, mas só para a gente ter um clima. Não me canso de ver, de ouvi-la, de acompanhar as atuações incríveis dela. Rivais está em cartaz nos cinemas, e a crítica do Globo, assinada pelo crítico Daniel Schenker, o bonequinho olha, que é quando o bonequinho não exatamente aplaude, mas também não acha ruim. E o Daniel Schenker, crítico do Globo, ele chama a atenção para um seguinte fato, que não é o primeiro filme em que o Luca Guadagnino, o diretor desse filme, valoriza palavras do Daniel Schenker, as relações masculinas, a julgar pelo celebrado, me chame pelo seu nome, e aí ele menciona o outro grande filme do Luca Guadagnino. Fica aí a sugestão, rivais em cartaz nos cinemas. Tem dica também de espetáculo de dança com o Grupo Corpo. O Grupo Corpo é um dos maiores grupos de dança do país. A gente é jornalista, a gente nunca falou maior, né? A não ser quando é a Madonna, aí a gente fala. Mas o Grupo Corpo, a gente não fala. Então, o Grupo Corpo é um dos maiores grupos de dança do país. Eles se apresentam no dia 22 de maio, fazem uma temporada curtinha aqui no Rio de Janeiro, 22 de maio a 2 de junho. Por que falamos disso agora? Porque as vendas antecipadas começam amanhã. E as vendas antecipadas para o espetáculo do Grupo Corpo serão disputadas. Então fica aí o aviso ao ouvinte da CBN que gosta de dança. Grupo Corpo, no Teatro Multiplan, na Barra, vendas a partir de amanhã no Simpla. O espetáculo, a partir de 22 de maio. Vamos agora falar do Comida de Boteco, última semana, né? Para ter um concurso tão maneiro. A nota é essa, Leandro. Última semana do Comida de Boteco, você tem a última chance para conferir pelo menos um dos 143 bares participantes, 47 novatos. Vai até domingo, vai lá, escolhe o seu petisco favorito, ou como diria o Gabriel, o seu ACPIP favorito, e você faz lá o seu voto. Comida de Boteco só até domingo. E qual é a dica de show, Ronald? Mais venda antecipada para o Festival Doce e Maravilha. Já falamos aqui desse festival outro dia, a gente vai ouvir músicas como essa. O ouvinte da CBN já está cantando, eu sei disso, e essa é apenas uma das bandas do Capital Inicial, é uma das bandas que você vai ouvir no Festival Doce e Maravilha, que começa no dia 25 de maio. Mas as vendas antecipadas já começaram, garante aí o seu ingresso. Doce e Maravilha, 25 de maio, ali no Jockey. Valeu, Ronald Villardo, um beijo para você e uma ótima semana. Até sexta. Até sexta.